Alô pessoal do nosso Instagram aqui do Mercado do Gado, tudo bem com vocês? Batemos 90 mil seguidores, vocês viram? Muito obrigado por estarem aqui conosco em nossa comunidade do Mercado do Gado Estão filmando hoje aqui um lote especial de nuvilhas meio sangue Todas registradas, livro fechado Todas prenhas de inseminação Com partos para os próximos 30 a 90 dias Pare tudo até meados de setembro Todo o gado F1 Com toda qualidade, criado e recriado a pasto Com muita saúde, um gadão pesado Costeludo, leiteiro Para produzir muito leite em qualquer sistema de produção A disposição dos senhores Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos E muito obrigado por estarem aqui conosco Um grande abraço a todos E muito obrigado por estarem aqui conosco E muito obrigado por estarem aqui conosco E muito obrigado por estarem aqui conosco